Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo Equipanelli, estamos aqui para mais um vídeo no canal Desta vez mais um vídeo de dicas para vocês, ou um review, né? A gente vai estar passando um pouquinho do feedback desta vareta Topperson aqui, Titan X, lançamento da Marina Sports, né? Utilizei algumas pescarias e tive uma conclusão que vou estar passando aqui para vocês Antes de mais nada, deixe seu curtir para ajudar a compartilhar o canal Muito obrigado a toda a galera que já chega no vídeo, já deixa o like, já comenta aí Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, que tem muito conteúdo bom e muita coisa boa por vir E tamo junto, seja bem-vindo se todo mundo quer novo no canal Vamos que vamos rapaziada, vamos falar um pouquinho desta vareta top Bom galera, a varetinha muito bonita, né? Por sinal Cabinho dela aí, shiny nine, cabinho bipartido, né? Tem um detalhezinho aqui, ó, camuflado, top, né? Blanquezinho dela aí, show de bola Titan X da Marina Sports, né? Os passadores dela aí, ó, bonitão, né? Que é tudo amador, galera, não tem filmagem aqui profissional não detalhadamente Mas para vocês terem uma ideia Opa, deixa eu focar, olha aí, ó, bonitão os passadores dela Aqui galera na ponteira, o passador dela não é pata dupla Mas são muitos firmes, só os primeiros são pata dupla Aqui são muito firmes, né? Diferente da New Pump, pra New Pump, aqui os passadores eu já tive muitos problemas Só que é 20 reais pra trocar, né? Esses aqui já são bem mais reforçados do que o da New Pump É uma vara leve, não achei ela uma vara pesada O cabo dela é um pouco pesadinho, né? Mas nada que influencie muito É uma vara leve e com uma ação muito rápida Uma ação muito top Marcelo, o que é ação rápida, né? É uma vara um pouco mais parruda, galera Um pouco mais firme, mais dura E essas varetas são boas pra quê? Principalmente pra pescaria de cevadeira, galera Que tem um pezinho a mais na hora do arremesso, né? Então a vareta mais firme, ela vai te ajudar a ter uma alavanca melhor Você pode colocar uma pressão maior, né? Sem um risco de quebra, né? Pode ser que aconteça, claro Mas sem um risco de quebra E com uma ação melhor Você vai conseguir arremessar mais longe Essa vareta aqui é um canhão, galera De arremesso, né? Você encontra ela na Empória do Pescador Do meu parceiro Jean Inclusive, galera, eu já quero aqui deixar um recado pra vocês Que o Jean, a Empória do Pescador Estão com site agora Agora você que queria um site pra comprar online Eles já atendiam um pouco a galera online Mas agora ele tem um site Então vou deixar o site aqui pra vocês Entram lá e confiram os preços Que os preços do cara é campeão Inclusive, estou postando esse vídeo dia 28 de maio Se você tá vendo agora Aproveita que essa semana é uma semana de liquidação De estoque Acho que eu vou postar dia 29 de maio esse vídeo Então aproveitem as promoções deles lá Que tá acabando, né? Então tá aqui, galera Titan X Marcelo Pós e contra da vareta, galera É uma vareta muito boa Uma qualidade muito boa Eu particularmente não gosto Não gosto muito de varetas Da Marina Sports Não que eu não gosto É que eu não tinha nenhuma que me agrade Ele tinha lançado algumas outras Só que, porém, pesadas Essa daqui já é um pouco mais leve Me agradou muito Ela tem um peso meio similar com a New Pump E o preço dela é bacana Isso que foi um ponto positivo Que também agradou muito Ela não chega a R$300 É uma vara entre R$250 e R$270 Você vai encontrar ela E com um benefício muito bom Por ser uma vareta com uma qualidade muito boa nos materiais Principalmente passadores Uma quantidade boa de passadores Tem 10 passadores Muito bem divididos A ponteirinha que é importante É um pertinho do outro Muito top Uma vareta aí que eu recomendo para vocês Sim, principalmente na pescaria De cevadeiras, meus parceiros Vocês estavam querendo saber a minha opinião Está aí Marcelo, não dá para pescar de massa com essa vareta? Com certeza, meu parceiro Qualquer equipamento você se pesca com qualquer modalidade Vai de você se adaptar Com certeza você vai ter que fazer Ter mais cuidado na hora do arremesso Para não colocar tanta pressão Ou então fazer uma massa um pouquinho mais firme Porque ela não vai ter elasticidade da ponteira Na hora do arremesso Então fiquem espertos com essas dicas aí Porque faz diferença sim Uma vara com ação mais lenta E mais rápida na hora, por exemplo No arremesso de massa, né? Mas vai de você se adaptar Dá para se pescar de qualquer forma Marcelo, qual o tamanho de vara que você recomenda? Galera, isso daí quem tem que saber é vocês Qual que vocês se adaptam melhor Eu particularmente não utilizo varas 2,70 Mas pode ser Ah Marcelo, em nenhuma ocasião Claro que um pesqueiro, um Corrego das Antas Sei lá, uma Fazenda Pacu Que são pesqueiros que tem um arremesso muito, muito grande Que chegam aí a 90 metros, 80 metros de arremesso Vai ajudar Mas dá para se pescar tranquilamente com uma vara de 2,40 Até mesmo com uma vara de 2,10 Com uma ação rápida Essa ação rápida é o que vai influenciar na hora do seu arremesso Mas claro que uma 2,70 facilita muito mais o arremesso Mas com o conjunto balanceadinho Uma carreta bem alinhadinha Você pesca tranquilamente em qualquer pesqueiro Com uma vara de 2,40 Que é um tamanho padrão que eu recomendo para vocês Muita gente vê a gente usando 2,10 Isso é uma questão de gosto galera Então, por isso que eu sempre falo É bom vocês pegarem todo o material na mão Antes de fazer uma compra, né? Porque quem vai decidir o gosto O que você gosta O que é melhor para você ou não São vocês galera Então, fica dada a dica para vocês Tem a 2,70 dela também Acredito que não tem a 2,10 Eu não vi pelo menos Mas se tiver também Pode ser que seja uma boa Titan X da Marina Sports Um review bem simprão Do nosso jeitão simprão de ser Porque aqui não tem profissionalismo galera De que é a verdade nua e crua Do jeitão que vocês estão acostumados a ver Queria agradecer a todo o retorno de vocês Todo o comentário Toda a mensagem que vocês nos dão Vocês que dão força aí para a gente Nos motivam a continuar gravando E é isso aí galera Ficou mais um videozinho para vocês Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu vou estar lendo Quem sabe até fazendo Mais um review dessa vara Para tirar mais dúvidas Mas qualquer dúvida que vocês tiverem Deixe aqui nos comentários Comente aí o que vocês acharam Coloquem dicas de vídeos para vocês Vamos estar voltando Com a frequência boa de vídeos aí Então vocês são fundamentais Para também saber Vocês são nossos termômetros Para saber o que é bom O que é não A passar para vocês Beleza meus parceiros Estamos juntos Fica todos com Deus Meus parceiros Vamos que vamos A pescaria Jogar cevadeira aqui Para a rodona Cevadeira Jogo junto aqui Pesca de massa Pesca pra caramba Não é sorte É paixão Trabalho Transpiração Isso é força de vontade E muita dedicação De sonho A realidade Você faz não esperar Do nada ao topo Construímos Equipa nela Não é sorte É paixão Trabalho Transpiração Isso é força de vontade E muita dedicação